Alô, farol! O verão de todos nós segue neste fim de semana. Na sexta tem rastapé no Lagamar. No sábado é a vez do Grupo Bom Gosto no palco do Náutico. E no domingo tem trio elétrico com bambalada na orla da praia. Shows, esporte, cultura e diversão para toda a família. Venha para o farol, venha para o verão de todos nós. Prefeitura de Campos, uma nova história. Prefeitura de Campos.